Todas as usinas de cana-de-açúcar do estado de São Paulo devem paralisar as atividades até no máximo amanhã. A informação foi divulgada pela Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que representa o setor. Essas imagens são de quando os trabalhos estavam a todo vapor. Agora, os produtores rurais que fornecem cana para a moagem estão parados. O problema é a falta de diesel para abastecer as máquinas e equipamentos. São Paulo é responsável por 60% da produção brasileira de açúcar e etanol. São 150 usinas abastecidas pela produção de 14 mil produtores rurais. Ainda de acordo com a Única, o cenário é preocupante, pois deve aumentar os custos de produção e reduzir o faturamento das unidades, ameaçando os empregos dos trabalhadores do setor. E ainda de acordo com a Única, algumas usinas do estado que tentaram entregar etanol tiveram os canaviais incendiados.